Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. No nosso novo quadro do programa Turista Cidadão, você vai conhecer uma das mais belas paisagens de São Vicente, que pode ser apreciada do alto da Ilha Pochá e ainda um esporte considerado novo no Brasil, o Stand Up. Confira! Turista Cidadão A expedição portuguesa comandada por Gaspar Lemos chegou à ilha de São Vicente em 1502. Trinta anos depois, começava a construção da primeira vila do Brasil, que possui muitos encantos. Gente, olhem comigo, que vista espetacular! Nós estamos aqui na cidade de São Vicente, a primeira cidade do Brasil. Nós estamos aqui no alto da Ilha Pochá, no monumento de comemoração dos 500 anos da fundação do Brasil. Gente, essa linha imaginária aqui, que sai da ponta do monumento, vai direto para uma obra muito famosa do Oscar Niemeyer, que é o Congresso Nacional. Eu fiquei encantada e mostra bem o que é a obra do Niemeyer, né? Principalmente, que eu ouvi você dizendo que uma linha imaginária liga ao Congresso. Só uma pessoa com a capacidade dele seria capaz de fazer isso. E ressaltar essa maravilha que é a São Vicente. Estou encantada. Gente, que dia maravilhoso, né? São 7h10 agora, a gente está curtindo ainda essa praia maravilhosa, que é a Praia dos Milionários, que é em frente ao Clube da Ilha Pochá, um clube muito tradicional. E a gente estava olhando aqui e via umas pessoas em cima de uma prancha remando. Gente, mas que esporte é esse? Esse esporte se chama stand-up, né? De pé em cima da prancha. É um esporte dos anos 1940, onde os polinésios já andavam em tronco de árvores com remo, com galho de árvore. E há 3, 4 anos atrás, no Havaí, o pessoal redescobriu isso. Então fizeram pranchas enormes, usando remo. E o que aconteceu? Isso virou uma febre mundial. Então hoje é uma febre no mundo inteiro. E nós temos hoje as melhores praias no Brasil, principalmente aqui em São Vicente, nessa costa da Mata Atlântica, que é muito bonita, né? Onde é bastante propício para se andar de stand-up. Homem, mulher, senhoras, senhores, criança. Então esse é o verão, onde até 8h30 da noite, né? Ou fim de tarde, tem gente na água brincando de stand-up. Quando que chegou esse esporte no Brasil? Então esse esporte no Brasil chegou, vai fazer já uns 3 anos, né? Alguns brasileiros trouxeram essa prancha lá de fora. E nós acreditamos, né? Inclusive a New Advance acreditou. Eu peguei meu atleta, que é o Picuruta Salazar, que eu já patrocino ele há 15 anos. Desenvolvei uma prancha nos moldes aqui do Brasil, do nosso mercado. E hoje ela é uma das melhores pranchas do mundo. Porque, inclusive, o filho do Picuruta, que é o Leco Salazar, ganhou uma etapa do Mundial. E ele está atualmente no Havaí para correr a primeira etapa do Mundial de 2011, que vai ser na Praia de Sunset. Então, num curto espaço de tempo, aí 2, 3 anos, hoje nós temos um brasileiro brigando para ter o título de campeão mundial. É um esporte muito fácil de aprender. É como você andar de bicicleta, ou aprender a andar de skate. E no primeiro, no segundo dia, você já está de pé, já está com equilíbrio. É um esporte onde você pratica não só no mar, lagoa, represa, lagos e etc. Entendeu? Então, você não precisa ficar preso a ter que vir à praia. Você vê pessoas andando de stand-up, 9, 10 horas da noite, na beira-mar. Então, não tem hora para você praticar. Então, aí, gente, fica a dica para vocês. E vamos lá? Vamos lá. E aí, gente, fica a dica para vocês. É, gente, Santos é assim, uma cidade acolhedora, cheia de história, encantos e riquezas. É um lugar que vale a pena conhecer. Seja num passeio de apenas um dia, num final de semana ou durante as férias. Bom, o programa Mais Cidadão fica por aqui. Esperamos você no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na TVB Record Campinas. Um ótimo final de semana e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!